E nesse domingo foi celebrado o Dia Internacional da Hemofilia. A data foi criada para chamar a atenção e ampliar a discussão sobre o tratamento adequado para essas pessoas. Os irmãos João e Yuri foram diagnosticados com hemofilia nos primeiros anos de vida. Desde então, as idas ao hospital viraram rotina. Hoje eu doei ele, ele me ajuda, igualzinho. A mãe dos pequenos sabe que a doença não tem cura, mas diz que o tratamento ajuda a melhorar a qualidade de vida dos meninos. Não tenho do que reclamar não, graças a Deus o SUS está aí, ele proporciona toda a medicação para eles. A gente tem todo um controle sobre a hemofilia, eles liberam para a gente estar aplicando em casa, fazendo a domicílio com o tratamento, com o treinamento que a gente tem, que é proporcionado através do Hemocentro. É muito tranquilo, muito bom. Cerca de 13 mil pessoas são portadoras de hemofilia no Brasil. A doença genética, considerada rara, reduz a presença de uma proteína no sangue responsável pela coagulação. A gente tem hoje a profilaxia, que consiste na reposição do fator independente de eu ter sangramento ou não. E se eu tiver alguma intercorrência hemorrágica, daí eu preciso tomar uma outra dose, o tratamento sob demanda, para que eu restaure a minha coagulação. No Brasil, o tratamento da hemofilia é realizado praticamente de forma exclusiva pelo Sistema Único de Saúde e é feito por meio da rede de 32 hemocentros em todas as regiões do país. Em 2021, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de um bilhão de reais para a compra de medicamentos previstos no tratamento de doenças hemorrágicas hereditárias. Para este ano, o governo anunciou que deve investir mais de um milhão e 800 mil reais na compra desses medicamentos. É um tratamento garantido pelo Ministério da Saúde para a vida toda e é um tratamento que é feito de modo multidisciplinar. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, nós somos um ambulatório multidisciplinar aqui, onde tem o atendimento médico, tem o atendimento odontológico, tem o apoio de fisioterapia, porque como os sangramentos ocorrem mais em articulação e músculo, a gente precisa ter uma saúde articular importante, a gente precisa ter essa recuperação. Então, a gente faz um tratamento preventivo na fisioterapia e um tratamento corretivo também na fisioterapia.